No navegador ir para o código da biblioteca, no caixa de ferramentas baixar necessário. Se você não consegue encontrar, você pode ativar um comando para ordenar os desenvolvedores e, na janela que se abre na caixa de busca do navegador, digite o nome do indicador. A partir dos resultados da pesquisa para ir para a exibição da página.